Eu passo num canto, eu ouço seu respirar Eu calo, te amo, eu vejo você descansar Eu te protejo do mal que passar, eu te desejo tão bem como der Eu te abraço pro meu mundo girar, eu te prometo minha vida ceder Vou esperar você dormir pro meu sonho despertar com sentimentos Vou esperar você dormir pro meu sonho despertar com sentimentos Seus olhos distantes se fecham sem eu notar Acalma o sono, um sonho vai começar Eu te protejo do mal que passar, eu te desejo tão bem como der Eu te abraço pro meu mundo girar, eu te prometo minha vida ceder Vou esperar você dormir pro meu sonho despertar com sentimentos Vou esperar você dormir pro meu sonho despertar com sentimentos Vou esperar você dormir pro meu sonho despertar com sentimentos Vou esperar você dormir pro meu sonho despertar com sentimentos Vou esperar você dormir pro meu sonho despertar com sentimentos Vou esperar você dormir pro meu sonho despertar com sentimentos Vou esperar você dormir Vou esperar você dormir Com os pensamentos